E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então, hoje vamos responder mais algumas perguntas que vocês deixaram aqui em nosso canal ao longo desta semana, ao longo deste mês, tá? Porque houveram algumas perguntas que não foram respondidas ainda. Então, eu resolvi escolher algumas delas, algumas das perguntas que vocês fizeram, para estar respondendo aqui em nosso canal, tá? Eu gostaria de pedir outra coisa, se você é novo aqui em nosso canal, é a primeira vez que está chegando aqui, realize agora mesmo a sua inscrição e clique no sininho lá em todas as notificações, para que você possa receber as notificações assim que postarmos um novo vídeo e sempre que respondermos as suas perguntas que você fizer aqui em nosso canal. Isso é importantíssimo, tá? Então, não deixe de se inscrever em nosso canal e lembre-se, principalmente, de ativar o sininho e colocar lá em todas as notificações. Assim, você poderá participar das nossas programações e, certamente, receberá as notificações. Então, pessoal, para você que ainda não me conhece, meu nome é Heberto Araújo, sou fisioterapeuta esportivo e neurofuncional. E, se você ainda também não segue nosso FisioHunter no Instagram, vou deixar aqui abaixo o link, para que você possa seguir as nossas redes sociais e também interagir por lá. Caso você faça alguma pergunta e ache que ele está demorando um pouco a ser respondido, ou de repente passou batido e a gente não conseguiu responder, porque são muitas perguntas por dia, tá? Então, vai lá no nosso Instagram, chama no directo, pode fazer a sua pergunta lá também que estaremos te respondendo, ok? Então, não deixe de seguir a FisioHunter Brasil no Instagram. Então, pessoal, vamos lá para a nossa primeira pergunta, que é a do nosso amigo Caio Douglas. Ele fez o seguinte questionamento. Boa noite. Estou com esse fio do lado da perna. Queria saber se tinha como começar a fazer fisioterapia com ele no pé. Estou há um mês e duas semanas que fiz a minha cirurgia. O fio que ele está falando, pessoal, é o fio de Kisner, tá? É esse fio que fica exposto, a ponta dele fica exposta. Ele quer saber se já pode começar a fazer fisioterapia com esse fio. Então, Caio Douglas, é importante saber qual foi a orientação que o médico ortopedista, ao realizar a implantação desse fio, ele te orientou. Porque alguns médicos, eles não querem que seja realizada a fisioterapia naquele momento inicial, devido a alguns fatores peculiares das fraturas. Existem algumas fraturas que, mesmo com o procedimento cirúrgico, elas requerem um pouco de atenção, pois podem ser que não ocorra a consolidação. O que é essa questão de consolidação? A consolidação, pessoal, é quando a fratura ela cola, tá? O pessoal diz, ah, minha fratura colou. Pronto, é como a gente chama de consolidação. Houve uma consolidação óssea. É esse processo. Então, existem algumas fraturas em alguns regiões ósseas que elas precisam de repouso para que possa ocorrer esse processo de consolidação. Caso esse repouso não ocorra de maneira adequada, pode ser que não ocorra, ou o que chamamos de retardo na consolidação, ou pseudoartrose. É tanto que já temos um vídeo aqui em nosso canal, onde eu falo sobre a pseudoartrose. Eu vou deixar no final deste, para que você possa conferir, tá bom? Então, Caio Douglas, isso aí vai depender muito da questão do seu médico, qual foi a orientação que ele passou. Em alguns casos, as pessoas já conseguem realizar o procedimento de fisioterapia, outros casos não, tá? Isso aí vai variar muito da conduta que o médico tomou no seu caso. Então, muito obrigado pela sua participação e valeu! Vamos para o próximo inscrito que fez mais uma pergunta aqui. É o nosso amigo Edis Schuller. Acho que é isso. Schuller. Schuller. Espero que tenha acertado, tá? Mas vamos lá. Ele diz assim ó. Doutor, fiz uma cirurgia com placa e parafusos na fibra imaléu, há oito semanas, aproximadamente aí dois meses. O médico que me acompanha liberou a marcha com o pé no chão e libertação, liberação, acho que é de baixa de carga. Na verdade, acho que ele liberou para você fazer uma descarga de peso parcial, ou seja, pisar com pouca carga, não colocar o peso total no local da sua fratura, tá? Então, vamos lá. Ele disse que com o auxílio de muleta, ele perguntou se esse procedimento está seguro, se há riscos e qual seria a minha opinião. Então, Edis Schuller, isso aí vai variar bastante, tá? Alguns médicos já orientam sim a descarga parcial de peso logo no início e outros não. Se o seu médico, ele relatou que após essas oito semanas, você já poderia fazer a descarga parcial de peso, você pode fazer aí sem problema. Agora é descarga parcial de peso, não é pisar com peso total, tá? Por isso que você está auxiliando, utilizando a muleta para que ela possa te auxiliar nessa descarga parcial de peso. É muito importante atentar para isso. Então, a princípio, toda patrulha, na verdade, existe um risco, tá? Mas aí que tá, se o médico, ele pediu para você realizar esse procedimento, realize sem problema nenhum. Porque, às vezes, a descarga de peso, ela vai promover com que o osso se repare mais rápido. Só que isso, pessoal, vai depender de fratura para fratura e conduta para conduta, tá bom? E é importante também que você possa acessar aqui em nosso canal, que já temos também um vídeo onde eu falo sobre descarga parcial e total de peso. Se você ainda não viu, aqui, na verdade, aqui no nosso canal, tem uma abazinha que diz assim, vídeos. Você clica lá e vai aparecer uma lista de vídeos para que vocês possam assistir e tem diversos assuntos, tá? Então, você pode conferir lá. Então, obrigado pela sua participação. Forte abraço. Vamos para o próximo. Janiella Carvalho. Ela fez o seguinte questionamento. Ah, antes de partir aqui para a nossa amiga Janiella, gostaria de pedir a você, que é novo aqui em nosso canal, que ainda não é inscrito, realize agora mesmo a sua inscrição clicando aí abaixo no botão vermelho de inscreva-se. Também deixe o seu like neste vídeo. E lembre-se de ativar o sininho e colocar lá em todas as notificações. Isso é extremamente importante, pessoal. E lembre-se de nos seguir lá no nosso Instagram, tá? Esperamos por você. Então, vamos lá para a nossa amiga Janiella Carvalho. Ela diz assim, Sofri um acidente, levei um acidente de moto, quebrei a clavícula, foi feito cirurgia, mas ficou alta. É normal? Então, Janiella, às vezes, na verdade, você vai sentir no local da fratura como se fosse realmente um pouco alto. Como a clavícula é um pouco próxima aqui da pele, tanto que você toca nela tranquilamente, você pode sentir uma pequena elevação aqui, tá bom? Então, isso aí pode ser... Não sei o que foi que ele utilizou na sua clavícula, mas isso aí pode ser a síntese, né? Ou pode ser o princípio do calo ósseo, que já está se formando. E às vezes fica realmente como fosse uma subidinha aqui, né? Onde foi feita a cirurgia. Isso aí é normal, tá? Acontecer. Principalmente nesses ossos que são mais aparentes. Normalmente, você já observa essas pequenas elevações. Então, Janiella, espero ter te respondido. Se ficou alguma dúvida, deixe aí novamente nos comentários. Então, obrigado pela sua participação. Vamos agora para mais uma pergunta aqui do nosso amigo Rael Lourenço, que ele deixou aqui em nosso canal. Ah, pessoal, outra coisa importante também, antes que eu esqueça. Estamos demorando a lançar novos vídeos aqui no nosso canal? Porque normalmente nós lançamos os vídeos na segunda, na quarta e na sexta-feira. E agora estamos tendo um período mais espaçado, tá? Mas não se preocupe, em breve estaremos de volta com gás total. Estamos produzindo aqui uma série de vídeos para que possamos lançar para vocês. Com certeza vocês vão gostar bastante. E se vocês tiverem alguma sugestão para um próximo vídeo, para que possamos colocar aqui no nosso canal, deixe aí nos comentários, que nós teremos o maior prazer de fazê-lo para você, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso amigo Rael Lourenço. Ele diz assim, se uma placa cirúrgica quebra ou afasta do osso, o que pode acontecer? Então, uma placa cirúrgica quebrar, a gente chama de fratura, fratura da placa, fratura da síndrome. E ele pergunta ainda mais se afastar do osso, o que pode acontecer? Quando essa placa, quando essa placa se fratura, ela se quebra, você pode sentir dor no local, pode sentir inchaço, vermelhidão, porque, principalmente, se o osso ainda não estiver consolidado, se o osso não estiver colado, porque a fratura vai ficar solta de novo, você vai sentir aquela dor que você estava sentindo da sua fratura, da fratura quando você estava antes da cirurgia. E também pode ocorrer de não consolidar o osso corretamente, o que chamamos de consolidação viciosa, que é quando a fratura, digamos, por exemplo, a fratura tem que consolidar alinhadinha, aí quebrou, ou houve a fratura da placa, aí o seu osso desalinhou, ele pode colar assim, desalinhado, que nós chamamos de consolidação viciosa da fratura, tá bom? Então é isso aí o que pode acontecer, e é importante, caso isso for detectado, procure o seu ortopedista para que ele possa avaliar a necessidade de retirar, de colocar de outro ou não, aí isso aí fica a critério do cirurgião, tá ok? Então espero ter te respondido, muito obrigado, e um forte abraço, continue nos acompanhando. Vamos agora para mais uma questão de um, de mais um inscrito, que é o Elton, o Elton Vitória, que ele diz assim, quebrei o ferro, não, quebrei o ferro, coloquei a, é mais na verdade, acho que é, acho que, por dentro do osso, aproximadamente sete meses, e agora sinto muitas dores musculares, o que fazer? Então Elton, nesse caso, o senhor pode procurar o fisioterapeuta mais próximo aí do senhor, para que ele possa realizar uma avaliação, e ver por que essa dor está ocorrendo. Às vezes essa dor vem a ocorrer, devido a, a perda da massa muscular, aí o senhor está forçando, não houve nenhum processo, não houve nenhum tratamento de fortalecimento muscular, para que o senhor pudesse voltar às suas atividades normais. Então, neste caso, é importante que o senhor procure o fisioterapeuta, para que ele possa avaliar melhor a questão da sua fratura do fêmur, e assim, possa resolver essa questão do quadro álgico, ou caso o fisioterapeuta ache por necessidade, ache por bem, enviar o senhor a um ortopedista, para que ele possa avaliar a questão cirúrgica. Espero ter te ajudado. Como o senhor falou, foi questão muscular, então, menos mal, né? Então Elton, espero ter te ajudado. Se tiver alguma dúvida ainda, coloca aí nos comentários, para que eu possa te responder, tá bom? Então vamos ver se temos mais um, temos mais uma pergunta aqui, que é da nossa amiga Vânia Artesanatos Pessoa. Vânia Artesanatos Pessoa. Ela fez, na verdade, duas perguntas, né? Vamos lá. Uma que ela dizia assim, na hora, uma ela dizia assim, caí da escada de dois degraus, fraturou a tíbia e a fibra, tenho 53 anos, já tem 10 meses, ainda não estou andando, ainda não estou andando, andando, acho, o momento, alguns passos, ou estou dando, ou ainda não estou dando alguns passos no momento. Quando a dor, gostaria de saber por quê? Sinto meu pé muito pesado, ainda sinto muita dor, e o pé também está preso. Não sei se é os negros, pois tinha o fixador, depois do tempo, devido, gostaria de saber sobre essa pergunta, vamos lá, resumindo aqui. Ela quer saber, na verdade, por que ela sente o pé um pouco pesado e ainda sente a restrição de movimento. Ela relatou que utilizou o fixador por um período, né? Então, Vânia, o que acontece? Quando você passa muito tempo imobilizado, existe sim essa ocorrência de rigidez articular. Às vezes, a pessoa fica com dificuldade de colocar o pé para cima, algumas pessoas colocam o pé para baixo, de fazer movimentos na região do tornozeiro. Isso aí pode acontecer. Já fazem 10 meses. Na verdade, a senhora já deveria ter ido ao fisioterapeuta para que ele possa realizar esse tratamento da senhora. Normalmente, esse tipo de fratura requer fisioterapia, sim. Principalmente, após a liberação médica. A senhora diz que ainda está dando alguns passos com a da dor. Então, é importante que a senhora procure um fisioterapeuta para ver essa restrição de movimento para que ele possa fazer um tratamento específico da senhora. por isso, na verdade, eu não tenho nem muito o que falar aqui. O que eu posso dizer é procure o fisioterapeuta para que ele possa fazer uma avaliação mais específica para o seu caso. E a segunda questão que ela colocou foi foi colocado um pino para colar o osso. Já se encontra colado? Aí eu não sei se ela está dizendo que já se encontra colado ou se é uma pergunta. Mas, vou responder essa questão como se fosse uma pergunta. para sabermos se um osso colou ou não mesmo que haja colocação de síntese como no caso do helopino não temos como adivinhar. Na verdade, existe um controle que nós devemos fazer que é um controle radiológico através da radiografia onde vamos ver verificar se aquela síntese ou melhor, se naquele local de fratura houve a consolidação ou não. Então, Vânia, é só através do raio-x que é possível afirmar se o seu osso consolidou ou não mesmo passados esses 10 meses. Então, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui do nosso inscrito. Não, pessoal? Então, as nossas perguntas se acabaram por hoje. Espero ter ajudado as pessoas que fizeram perguntas aqui em nosso canal. Espero também através dessas perguntas ter sanado alguns questionamentos de vocês. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Um forte abraço e valeu! e valeu! e valeu! e valeu!